Cidadãos naturais das Xandas Caldeiras reuniram-se no Marabeza para expressarem suas preocupações e também darem a sua opinião sobre o pós-erupção. São vários os imigrantes oriundos das Xandas Caldeiras que também perderam seus bens nesta última erupção. Neste encontro, os chanenses da América quiseram dar a sua opinião sobre o pós-erupção. Quiseram igualmente saber o melhor destino que está a ser dado ao fundo arrecadado em prol dos desalojados. Qual é o futuro do povo de Xandas Caldeiras? Para já, uma coisa certa, investir na Xandas e a limurar está fora de questão. Onde as pessoas devem ser realojadas? O futuro realojamento terá que ter em conta a atividade principal dos habitantes de Xandas. A sua forte ligação à agricultura e pecuária. Três opções foram apontadas pelos participantes no encontro da Brockton e por esta ordem de prioridades. Montinho, zona intermédia entre Achada Furna e Cabeça Fundão e Ginebra. De maneira que, então, hoje, para o povo de Xandas, para se poder estacionar, para se poder ter uma vida, mais ou menos, tem que ser no Montinho ou Ginebra. Porque no Montinho é uma área que eles podem ter acesso para esse trabalho, para se poder viver com seus filhos. Também tem acesso para que... Mas é cita criada uma vila, para tudo que tem acesso de estrada, de tudo que usa, porque é um bocado radado de cidade e pascala para tudo que usa, mas tem que ter... É cita criada uma vila, para criar uma vila com acesso de tudo que pode vestir a essa. Lá tem hipóteses de agricultura? Hipóteses de agricultura, bastante, porque é um lugar que se pode fazer sem agricultura, se pode criar animal, porque a maior parte de pessoas que é mais adulto, se é animal. E jovem hoje tem outro acesso, para quem é adulto, se é animal, com o seu trabalho. E como um jovem que já anda aquele caminho já, já conhece problemas de gentes de tchan, me é um tonte, e se vê-me ainda tchan, que está completamente acabado, e tem poucos gentes lá que têm acesso a carro, ainda tchan, mas se governo, ainda com as ajudas estrangeiras, mas de uma maneira, para se acomodar gentes de tchan, mas para fazer-se sem morar dia, e como uma população inteira deixando as caldeiras, naquele perímetro que está entre a chá da forna e a cabeça de fundão. Na opinião, quem ouviu de gentes de carro verde da fregente de tchan, ok, mas se você mora na Monte Grande, com a chá da forna, mora na Genebra, tem que ter acesso a um acesso, se esse vídeo está estuda, por exemplo, se é um ano de liceo, essa chega mais perto do Cofigueira, ou essa chega mais perto do São Felipe. Mesmo na agricultura, lá está um espaço, até depende da decisão que o governo decide, se este é dado aquele espaço, se uma caça fora de estrada a rebamar, para fazer-se a casa, para criar-se a animal, para fazer-se a agricultura, com a agricultura de Genebra, com o de tchan, tu ajuda-se um bocado. Pinto Veiga concorda que os deslocados sejam realojados nas proximidades da chá da forna, tendo chegado recentemente a Ilha do Foco, e participado direto e pessoalmente no apoio aos desalojados, faz o ponto da situação dos mesmos. Estão cerca de 318 desalojados de chá da escadeira na chá da forna, 280 estão no Monte Grande, e 140, 160 na Mosteira. E nesse momento, qual é a principal preocupação lá? Por acaso, o meu primeiro dia que eu chego, eu chego dia 22, dia 23 daquela erupção vulcânica, e embala de mota, 10 para 11, eu estava lá, porque o presidente avisava a mim, e tchan, é possível que eu entrei na erupção vulcânica, de manhã de domingo, aconteceu um quarto para 10 na hora local de Calverde, e assim que eu vi notícia, logo não vai para a chá da moto. E quando a gente chega lá, desespero, gente, tudo, está chorando, a minha própria gente olha tudo na chá das galeiras. Mas agora, pessoas que, de certa forma, o governo que queria para as pessoas entrarem, mas devia deixar as pessoas entrarem e tudo, o que é que pinta tchan esse aspecto? Bem, quem que estava lá de perto era bom, porque só os polícias de praia, às vezes, que tomam as medidas, com a conselhabilidade do fogo, ou melhor dizendo, com a conselhabilidade de quem tchan, isso foi um bocadinho exagerado. Mas, no entretanto, foi bom, porque há pessoas que querem tchan, mas isso que tudo é inserido junto com as outras, e depois infiltra, depois entra tchan, mas no sentido do arroba, apanhar indivíduos que querem tchan, com saco de abóbora, fijão e outras coisas, para se ir fora de tchan. Portanto, às vezes, num momento, isso foi um bocadinho exagerado, mas tinha que ser naquele desespero, mais ou menos, tinha que ser. Os imigrantes naturais de Tchan chegaram à conclusão de que devem construir-se numa associação para que a sua voz seja ouvida e levada em conta numa decisão sobre o pós-erupção e o futuro de Tchan das Caldeiras. Perdi casa, perdi cisterna, perdi a turcusa, por maior, perdi a minha família que se atura de deselojar. Portanto, quer dizer só uma coisa natural. É uma excusa que do tema, aquela é a coisa que depois está arranjando, depois é a coisa. Só que ele fica descorajado, mas pronto, não tem que ter que ter que tomar aquilo, se torna bem outro para trás. O resto, depois de galho, a primeira ele fica, que é na ladeira, marca o diálogo no Facebook, que a próxima é a drago mora mais. Olha para ouvir dores, eu falo com a minha família, tem dor toda hora, que é de Tchan. É triste, o diálogo. Hoje eu não entalgo, que nem sei quem queria, que não sou o que está ali nesse lado, mas hoje é a maneira que ele fica. que não sou o que está ali.